E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 11º episódio do Detonado de Deaths Gammity. Tô jogando aqui no PC, o personagem da vez é o Sauronzinho de vocês, nível 57, com um puro mago build, 32 de inteligência, 20 de celeridade, 8 de força que eu upei pra usar esse escudinho de energia que eu acho muito robusto e muito parrudo. E eu acabei de colocar de volta a aura Fogo Fato, que reduz em 15 o custo de energia anímica da habilidade equipada no slot 1. Muito bom esse Fogo Fato. A gente já pega no começo, é uma das melhores auras que existem, com toda certeza. Vamos fazer o seguinte, eu vou desencantar tudo aquilo que eu não vou usar. Caspo de Tartaruga, não vou usar. Este Almo Consumido, não vou usar. Capuz de Sacerdote, eu já tô usando outro. Dom da Andarilha, Escudo de Vados, Crevas de Cultista, Potas de Consumido, Manto das Trevas, Adaga, Montante de Alduin. Nada disso eu vou usar. Deixa eu ver quanto que eu vou ficar de Pedras Anímicas. 18 de 32. Falta pouco, até que não falta tanto assim, pra eu poder upar a minha Lâmina Arcana por mais 5. Em breve eu vou fazer isso. Enquanto eu não faço, eu vou upando o meu tomo de feitiços, do mais 7 pro mais 8, com mais 8 imortalitas. Já fica um pouco mais forte. Vou sacrificar mais umas peninhas, melhorar pena. Vou andar com apenas 4 no bolso. Tá certo. E como prometido, eu vou fazer um negócio semi-secreto agora, pessoal. Além do que, eu vou pegar um item que eu esqueci na área anterior, no Observatório de Amulvaro. Vamos dar uma subidinha aqui na Torre de Amulvaro. Eu quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando esse detonado. Até fiz Gambit. Não dá tanta audiência, não é tanta gente que vê. Mas o pessoal que vê tá bem interessado. E pra mim é isso que importa. O que importa é fazer o detonadinho bem feito aí. E quem assistir vai gostar para todo um sempre. Arregaçando esse bicho. Deixa eu dar uma baixada no meu volume, porque o negócio tá alto, viu? My God do céu. Olha lá, gasto só 5 pra conjurar a bolinha de fogo. É uma maravilha. É gostoso demais. Olha, ele me dropou um tominho de feitiços. Very good, very good. Vamos destruindo tudo que tem no caminho. Pedra solar. Olha, o que eu esqueci de pegar, tá aqui pra cima. Vamos comigo, meu povo, minha pova. Sem desanimar. Essas estatuinhas de dragões que ficam soltando fogo pelas ventas. Me dá uma certa aflição. Voltando pra torre de Amúvaro. O negócio é tão secreto que eu acabei até esquecendo, meu povo, minha pova. Olha, tá aqui, ó. Tenho que dar uma atirada nessa parede. Aí some. A gente pega uma relíquia de gaiano. Lembram que tem 5 altarezinhos pra eu colocar essas relíquias. Cada um que eu coloco me dá uma imortalita em troca. E colocando 5, as 5 relíquias de gaiano, eu vou acabar ganhando uma pena de fênix a mais. Ok, uma pena de cura. Aproveitando que estou aqui, vou fazer uma coisa super semi-secreta. Vou pegar essa célula de energia. E a partir de agora, eu tenho que chegar rápido, em 5 minutos no máximo, até Gardetum. Teve um controle lá, um painel de controle que eu não consegui interagir. E na hora que eu ia interagir, falava que eu não tinha célula de energia. Agora eu tenho, ó. Minha câmera está em cima, mas eu leio pra vocês. Célula de energia obtida. Com o tempo, a energia acabará. Não me diga. Tem um computador gigante do lado. Como é que eu nem ia saber uma coisa dessa, meu querido? Não brinque com a nossa inteligência. Perfeito. Vou pegar o cavalo, vou vir pra direita. E já é aqui mesmo. A entrada pra Gardetum, por coincidência, é a mais rápida que tem. Para os caminhos paralelos. Tá aqui o Cavaleiro da Sombra. Ah, teve uma pessoa que tá acompanhando aí o detonado. Que falou... Tinha uma dúvida. Toda vez que enfrentar o Cavaleiro Sombrio, no final da luta, vinham alguns maguinhos ressuscitar o Cavaleiro Sombrio. Eu devo ter esquecido de falar, mas você tem que matar os maguinhos que tem na área anterior. Os maguinhos Dark. Pra eles não virem ressuscitar o Cavaleiro Sombrio toda vez que ele morre. Tá bom, pessoal? Tomem cuidado com essa parada aí. Vamos vindo, vamos vindo. E aí você matando o Cavaleiro Sombrio uma vez, ele já morre e pronto. Vai embora, vai pra Saboia. E não volta mais. Ok, ok. Aqui onde eu enfrentei um gigantão. Brabo e nervoso. E ainda tenho 120 segundos. Show. Dois minutos ainda. Tá aí. Só interagir com esse esqueminha aqui. E pronto. Gostaram? Gostaram? Eu gostei, gostei. Poderia ser melhor a recompensa? Poderia. Mas eu não vou ficar reclamando. Vou pegar uns fragmentos aqui. Praticamente de graça. Pra quê? Pra eu ver se eu consigo upar a minha arminha. Eu quero upar a minha arminha. Talvez fosse bom eu matar uns bichinhos a mais até aqui nessa parte. Vamo comigo, meu pessoal. Vamo matar mais uns bichinhos. Pra comprar armas. E logo depois me desfazer dessas armas. Desencantá-las. Pra ganhar pedra anímica. Olha. 40 fragmentos. Que beleza. Minha pedra anímica. Pra upar a minha katana. Estou precisando urgentemente. Aqui pode ser um spot de farm. Por que não? Tem muitos inimigos. Estou indo vermelhinho. Eu acho que... Meio perigoso eu ir vermelho aqui. Cadê o capiroto? De buenas. Estamos vivos. Isso é o que importa. Ah, os inimigos não vêm mais aqui. Tá, nós. Pronto. Acho que tá bom. Já demos um rolê nervoso. Vou ver quanto que tá faltando. De pedras anímicas. Estão faltando... 14. Pra chegar em 32. Eu acho que é isso. Então eu preciso de 14 armas. Comprar qualquer uma das armas daqui. Deu pra comprar 14. Agora eu desmancho elas. Desencanto, na verdade. Ah, eu tenho um tomo de feitiços aqui. Inútil. Que eu acabei de ganhar. Encantar. E a lâmina arcana. Do... Mais 4 vai pro mais 5. Show. Tomo de feitiços. Eu acho que eu não vou conseguir mais 16 imortalitas. Pra upar o tomo de feitiços. Então eu vou investir essas imortalitas na minha katana. Olha lá. Já vai pro mais 6. Tá bom, pessoal? Eu acho que desse jeito aí vai ser o melhor investimento. Bom, eu já tenho todos os selos de Kair Siorai. Então eu já posso ir pro final do jogo. Eu acho que hoje ainda dá pra enfrentar um chefezinho. Que é muito louco. É a reencarnação da alma de Fênix. Ela vem toda boladona. Inclusive com a própria Fênix. Para tentar nos abater. Tá aqui. A próxima área é pra ser a mais difícil do jogo. Porém, na minha opinião. Tem áreas anteriores um pouco mais complicadas. Vamos ver. Vindo tudo pra frente com o cavalo. Ele deu uma parada. Deu uma relinchada. Eu já tinha colocado os selos. Eu acho no episódio passado. Talvez. Não me lembro direito. Mas de qualquer forma. Se não salvou direito o jogo. Eu coloco de novo. Perfeito. Vou chamar o cavalo de novo. Pera aí. Antes de. Prosseguir por baixo. Vou dar uma salvada. No checkpoint. Porque eu tenho perigo de morrer. Na próxima área. Aí meu cavalinho. Bora cavalinho. Vamos comigo. Olha onde eu vou acabar saindo. Olha que bonito. Mais uma área gélida. Com um grande. Do titã. Olha o tamanho dessa fera bitch. Bom. Eu só vou subindo. De boa. Pelas plataformas. Tomando cuidado aí. Para não cair de besta. Chega a ser um pouco confuso aqui. Vamos entrar na. Patinha dele. Aqui é uma queda. Não. É uma queda. Um boneco de neve. Escrito. O fim está próximo. Estão assando um porquinho. Na fogueira. Ah. De novo você. Saudade desse inimigo. Parece que ele não tem tanta força assim. Está meio minguado. Eu acho que para esses cristalzinhos serem desafiadores. Eles tinham que explodir em horas diferentes. Eles explodem juntos. Fica bem fácil. De derrotar. Não é verdade? Acabamos saindo. Vou conversar com o ferreiro. O ferreiro de Majula aqui. Respira este ar. Enche os pulmões com ele. Revigore o seu espírito. Tá bom. Sinto uma satisfação em você. Esperava outra batalha feroz com o imortal? Exatamente. Ganhei um ponto de talento de graça. É uma pena de corvo. Perfeito. Tenho dois pontos de talento disponíveis. Vou pegar este aqui. Domínio de Mago. Usar uma pena de Fênix. Dá 15 de energia anímica adicional para gastar com habilidades. Legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Abate Celery. Eliminar inimigos reduz a recarga restante de outras habilidades em 1 segundo. É... Não é lá aquelas coisas, não. Vou preferir essa braço de aço. Recupera vigor mais rápido com o escudo levantado. Boa. Tá bom. Bom, já fui lá em cima. Já peguei o ponto de talento. De graça. E o que me resta... É voltar... Pelo esgoto. Que não tem ratinhos. Infelizmente, poderiam ter colocado uns ratinhos de inimigo. Aí eu ia achar louco. Mas assim também tá bom. Chegando aqui, eu vou abrir a passagem, a ponte para virem a Ione e o Vrael. Agora tá ligado aquela área. Primeira área. Cair-se-orai. Citadela imortal. Muito bom, meu povo, minha pova. Vamos lá pra frente. Os dois aí vão afoitos. Olha, um cavaleiro negro. Cavaleiro sombrio. E a fênix. Já deram as caras aqui. Que loucura, não? Agora começam a aparecer um monte de inimigos aqui. Olha o que eles veem longe com essa lança. É um absurdo. Quatro de uma vez. É, até que não é tão fácil assim como eu mencionei. É fácil, mas não é tão fácil assim. Como eu fiz parecer. Vai. Morra, bicho. Porque esses bichos aqui a gente já tá meio que saturado de matar, não é verdade? Quantas vezes já matamos esses dragões slayers Ornstein aí? Aí. Estão morrendo facinho. Bem de boa. Cuidado com essas bolinhas. Essas bolinhas são nervosas. Eu vou tacar fogo no cara ali da frente. Mais foguinho ele quer. Fácil. Fácil peleja. Deixa eu descer aqui. Eita, nós. Esse chãozinho tá amaldiçoado. Porque eu tô perdendo HP toda vez que eu piso nele. Tentar pegar as coisinhas aqui desse chãozinho. Morra. Imortalita no cantinho. Grande recompensa. Muito sangue gaiano. Ah, entendi. O sangue gaiano. É esse negócio aí que tá no chão. Que fica matando a gente. O sangue gaiano é muito perigoso. Usa a peninha. Ô meu Deus. Cai de novo no sangue gaiano. Mais uma vez. Dragon Slayer. Praça boia. Ele é a sua lancinha de picolé. Isso aqui é fake. Isso aqui é fake? Isso não é fake? Que milagre. Subo de nível? 1.766 fragmentos. compensa melhorar o nível. Compensa melhorar o nível. Vou colocar mais vitalidade. Ou não. Talvez poder de ataque ou celeridade sejam melhores. Vou colocar mais inteligência. 34. 34. Ou melhor. Intelecto. Aqui é diferente. Penas. Vou andar com 3 penas apenas. Aqui é o chefão. Vai dar certinho o tempo do vídeo. Perfeito. Temos a revanche heróica. Com a fênix. Alma de fênix. E ela vem montada na fênix. Olha que louco. Eu posso ver a rage em seus olhos. O fogo que põe duas vezes mais brilhante, põe de半o mais longa. Mas que melhor maneira de morrer do que em glória. Bom, no que se baseia essa peleja? Ela se baseia em descer a lenha nela mesmo. Não tem muito segredo. Fiquem de olho aí que toda vez que a fênix vem. Ela deixa uma pena dela no chão. Você tem que pegar primeiro. Senão ela vai conseguir recuperar. O seu HP. Deixa eu tacar um rainho nela. Chegou na segunda fase. Acho que o raio é bom contra ela. Obrigado pela peninha. Agora ficam duas fênix. Uma azul. E outra vermelha de mentira. E derrotada a alma da fênix. Que revanche heróica bonita, não? Bom, resumindo. Só tomar cuidado aí. Pra ela não recuperar o HP dela. Quando a fênix vem e deixa uma pena no chão. Só chegar primeiro e pegar a pena. Inclusive vai recuperar uma pena sua. Isso é ótimo. Pegar os itens. Fênix down. Fênix down. Será que dá pra reviver... Segur com essa pena? Fênix down revive pessoas normalmente. No Final Fantasy isso funciona. Imortalita. Imortalita. Mais uma. Quantas eu tenho agora? Quatro. Já dá pra deixar a katana no mais... Sete. Eu acabei pegando o item sem querer que tava aqui no chão. Grande pena de fênix. Recupera 640 de vida. Quando abaixo de 30% de vida, demora menos... 0,5 segundos para ser usada. Interessante. Qual que vale mais a pena? A que recupera 640... Ou... A que recupera 520 e aumenta a minha inteligência. Eu acho que a da inteligência compensa mais, hein? Não é por nada não. Mas eu vou continuar com a que eu tava. Recuperando minhas perninhas. Perfecto. Mais um aprimoramento de pena. Com quantas penas eu estou, será? Vou derrubar a escadinha. Que eu acabo voltando... Para o save point. Vamos dar uma olhada quantas penas que eu tenho. Dez. Dá pra pegar mais uma, pessoal. É só entregar 5 relíquias gaianas. Tá faltando... Uma que tá aqui. Nessa área. E a outra eu tenho que fazer a revancha heróica com o gigante gaiano. Talvez eu faça isso no episódio que vem. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito e o comentário bonito. E se inscreve no canal se não tá inscrito. O Sauronzinho vai ficando por aqui. Bora até a próxima. Falou. E tchau.